A UFSM está com 482 vagas abertas em cursos de pós-graduação para ingresso no segundo semestre letivo. As vagas estão distribuídas em 31 cursos de especialização, mestrado e doutorado. A inscrição custa R$ 56,00 e pode ser feita até o dia 31 de maio no endereço que aparece na sua tela. Para mais informações, acesse o edital que está disponível no link editais na página da UFSM. Nandressa Catani, repórter TV Campos.